Para agentes censitários, o IBGE está ofertando oito vagas de nível superior para o município de Picos. O salário varia de R$ 1.700 a R$ 2.100. As inscrições feitas através da internet seguem abertas até o dia 15 de março. O IBGE está com dois editais abertos para a contratação temporária do pessoal que vai realizar o censo demográfico de 2021. O primeiro edital vai contratar os agentes censitários supervisores. Nós temos aqui em Picos oito vagas para esse cargo, sendo que o primeiro colocado, de acordo com a ordem de classificação, será o agente censitário municipal e os outros sete, também com base nessa ordem de classificação, serão os agentes censitários supervisores. Esse edital está com um período de inscrição aberto de 19 de fevereiro a 15 de março. E a taxa de inscrição para esse cargo é de R$ 39,49. Nós temos a data da prova para esse cargo também em 18 de abril, agora de 2021, e o resultado previsto para 27 de maio de 2021. Para a função de recenseador, nível fundamental, estão sendo ofertadas 65 vagas para a cidade modelo. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 19 de março, também através da internet. O segundo edital aberto é para o cargo de recenseador. Essas pessoas são as pessoas que irão em loco nos domicílios fazer a coleta dos questionários. E nós temos aqui em Picos 65 vagas para esse cargo. O período de inscrição para o cargo de recenseador é de 23 de fevereiro a 19 de março. A data da prova prevista para 25 de abril e o resultado também previsto para o dia 27 de maio. O censo é realizado a cada 10 anos e estava previsto para 2020, mas acabou sendo adiado para este ano devido à pandemia da Covid-19. A coleta de dados está prevista para começar em agosto. Em relação à contratação para o cargo de agente censitário municipal e supervisor, está previsto para serem contratados a partir de 31 de maio e tem uma previsão de 5 meses de contrato. Já para os recenseadores, eles vão ser contratados a partir de julho, onde irão passar por um treinamento e após esse treinamento serão contratados para realizar o trabalho de coleta dos censos que está previsto para iniciar em 1º de agosto de 2021.